Voltamos mais uma vez com Pokémon Master, aqui é o Kalisto, fui link na descrição para apoiar o canal E tô aqui, aqui ó, aqui ó, ah tá, agora sim, entendi, 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 entendi Que tava ali em cima, aí eu fiz hoje cedo, aí eu vi que sumiu, mas vamos lá Vista super rádio e fácil demais, né? Então vim aqui, um novo desafio, vamos ver o Wallace Que ela tava vendo, cara, meio que eu tava procurando outros canais pra me ajudar e me inspirar, né, nos conteúdos Porque o Pokémon Master, achei o canal em espanhol, cara, o Wallace é Plubiu Meu Deus do céu, nada contra a língua espanhol, mas, cara, choque cultural muito grande E outra rádio aqui, não vou brincar, não vou na automática, eu fui na automática no super rádio, fala um aviso Mas me surpreendi com um Pokémon aqui, deixa eu ver, riscada, os dois Pokémons aqui, ó Um tipo normal de golpe, esse golpe de tipo normal, pelo menos desse, que eu joguei no automático É o self-destroyed, auto-destroição Então vamos, vamos, né, recomendar-se demolir eles dois Pra depois usar o Wallace Então, sem mais delongas, vamos lá Cara, eu tô vendo, cara, o pessoal falando ali O grid dela, cara, eu queria Acho que eu quero dar, não tô quase tentando lá Eu sei que não dá certo É mais fácil esperar Como é que fala? Esperar um pouco e feio e gastar as gemas lá Porque não vale a pena Mas eu tô tendo muito Sorte e azar, tá vindo cinco estrelas Mas não tá vindo Cinco estrelas diferentes Muito diferentes Ou consideravelmente Bom pro metagame Então aí tá me deixando muito chateado Eu quero suporte Eu quero Sabrina Eu quero A elença com o Rotun Eu quero agora Eu quero a Dawn Eu quero Eu quero suporte E não tá vindo Strike eu tenho bastante Strike eu me viro Strike Se não tiver o tipo Coisa, eu uso o Red Já basta Agora com o Red acabou Não tem outra Então vamos sem enrolação Vamos aqui Vou ligar aqui Tá servindo de nada pra mim Mas Não vou ligar não Já conclui o evento Não quero farmar mais nada Quero só lutar aqui Tira do automático Estratégia básica Tudo no back Já upa no máximo Crítica aqui Quero nem saber Vou ficar mais rápido Que eles Vê se consigo derrotar Eles num golpe só Não Não quero ninguém Explodindo aqui Não quero ninguém Explodindo aqui Olha lá O Offquake O Offquake Acabar com a raça dele Não quero ninguém Explodindo aqui Matando meu time Na sono Tomando um golpe O Offquake Boa Ninguém se autodestruindo aqui Ela fica o Ike ainda ali Boa Sai como ouve Cara Se você pitar e com o Downlegs É a melhor coisa que há Nossa Pronto Confesso O evento É ruim? Não O evento é bom? Não Vamos curar Vamos curar Essa é a minha conclusão Do evento Que o evento é bom Não é ruim? Não É bom Também não Então Então Tá bom Não Tá difícil Não Tá difícil O jogo Até no automático Vamos aproveitar Que não demorou muito Consegui Tá aí Tá aí E ó Já passamos De 10 mil Eles estenderam O novo Como é que fala? Tá aí outro patamar Agora O máximo Não é mais 9.999 Passou Provavelmente deve ser 99.000 999 Vamos de novo Agora vamos No automático No automático Mas só vou guiar Só porque Vou guiar Pra não fazer besteira Vamos ver O canal automático Aí agora Pra farmar Vai ser Vai ser lindo Realmente Já tá Dá muito trabalho O vacilão Tá nem Nem se preocupou Com o crítico Aqui as caras Ó Tô bolado Ótimo Perdemos Demorou muito Ó Tá bem que no automático A gente já não consegue Mas já Já venci Se esse é no automático Tá bom Então dá Não tá difícil Tá A merda Que ele sacaneia Ali ó Tá no automático Ele sacaneia você Então tá aí O Plúbio Ou Wallace Show de bola Valeu é nóis Como falei No vídeo anterior Do evento Eu gravei ele No domingo Atrasei um pouquinho De propósito Como o evento Não é grande coisa Vou postar ele Na terça-feira Tô gravando hoje Na segunda-feira Tava esperando Algo melhorar Mas não foi grande coisa Nem copy Tem Não que eu acho bom Pra mim faz diferença Nenhuma Copy Tava acrescentando Muita coisa Cara O que que tá faltando Que eu acho que o pessoal Gosta Eu não faço Pra mim não faço Esquecimento não Mas o pessoal Gosta muito A pvp Talvez pvp Vê até Deu uma animada aí Dá pra fazer Uma pvp Aí eu Formando meus times Aí E apanhando pra caramba Ou não né Beleza Valeu aí Até a próxima Tchau Tchau